Pessoal, doutor Centricolor, o São Paulo foi ao Beira Rio enfrentar o Internacional com aquela pressão toda, o time de São Paulo precisando de resultados, quase eliminado, praticamente eliminado da fase de grupos da Libertadores, jogo difícil contra o River aí no meio de semana, São Paulo tinha a possibilidade, teve a possibilidade de vencer o jogo, teve 30 minutos da vantagem de um jogador a mais no placar, mas acabou empatando em 1x1, o gol do Inter marcado pelo Gallardo, em boa fase, o gol do São Paulo marcado pelo Luciano, também em grande fase, este é o vídeo de jogo, está ao meu lado, Gabriel Peresini, o que você achou do jogo, primeiro tempo, segundo tempo, jogos bem diferentes, as mexidas do Diniz, que causaram muita polêmica, e até ia querer depois discutir, principalmente a saída do Luciano, considerando que não pode jogar Libertadores, mas vamos lá. Vamos lá, hoje, antes de só fazer uma abertura rápida, hoje é um dia importante para o canal, porque hoje o nosso discurso é muito popular, hoje o nosso discurso é muito requisitado, porque hoje está todo mundo interessado em saber o contexto do jogo, hoje ninguém vai ironizar o contexto do jogo, hoje está todo mundo querendo saber que não teve a expulsão, 30 minutos a mais, hoje vai ser um dia muito importante para a gente, então vamos caprichar bem legal aqui. Em relação ao jogo, assim, de fato, dois momentos diferentes do jogo, um quando está 11 contra 11, o outro quando está o São Paulo em superioridade numérica. Até a expulsão, para falar desse primeiro jogo, até a expulsão do Zé Gabriel, o São Paulo já era melhor em relação ao Internacional, o primeiro lance do jogo é uma cabeçada que o Luciano podia ter ou colocado no gol, ou colocado para o meio da área, ele joga a bola para trás, ele erra essa decisão, ele erra a execução, não consegui entender direito o que ele tentou fazer, mas para a escalação inicial, volta Luciano, volta Daniel Alves, o São Paulo é um outro time com esses jogadores, e isso vai desde quando o São Paulo não tem a bola, lá no campo de ataque, com o Pablo e o Luciano fazendo uma pressão, ao invés do São Paulo muitas vezes se encolher, como a gente viu, ou ficar o Pablo sozinho, aí corre o Pablo no cara que tem a bola, o cara toca a bola de lado, não tem mais o que fazer. Isso já muda a partir disso, o posicionamento do Tietchan é outro, a gente percebe o Tietchan muito mais próximo da área do que quando não tem o Daniel Alves, aí outros jogadores se revezam nessa função, o Tietchan fica muito mais lá atrás, hoje além do gol que ele perde, que seria um golaço do São Paulo, que ele perde cara a cara com o goleiro, a gente viu ele num posicionamento muito parecido com o que ele fez contra o Atlético Mineiro, caindo ali um pouco mais pelo lado esquerdo muitas vezes, próximo à área, a cobertura que ele costuma fazer pelo outro lado, os jogadores do São Paulo se movimentam bem, o São Paulo consegue criar bem a partir disso. E quando a gente fala que essa pressão de Luciano e Pablo melhora o time, o gol do São Paulo sai disso, o São Paulo pressionou, mata a saída de bola internacional, que ainda é um defeito do time do CUD, muitas vezes o São Paulo fechava todas as opções de passe, a bola ia com o Marcelo Lomba, que estourava e o São Paulo recuperava a bola. Isso é um mérito. E aí quando o Internacional tentou sair jogando, Pablo rouba a bola, Igor Vinicius sofre a falta, bate a falta, o São Paulo empata o jogo. E até então, tirando óbvio a cabeçada do Galhardo, que estava impedido, mesmo que entrasse, não valeria, num erro de saída do Daniel, que nos primeiros 10 minutos estava um pouco mais sem ritmo. O jogo todo de um time com o Daniel Alves e sem o Daniel Alves, ela é muito acentuada. Inclusive, para a saída de jogo, não depende só do Tietchan fazer essa saída, o Daniel vem fazer essa saída. Depois que você quebra a primeira linha de marcação do adversário, o Daniel Alves consegue distribuir esse jogo com mais qualidade. No segundo tempo, inclusive, ele conseguiu acionar muito o Igor Vinicius com inversões de jogo para o outro lado. O Igor Vinicius acho que foi um dos piores em campo hoje. Eu tenho dificuldade de lembrar um lance que ele tenha acertado, apesar de ter sofrido a falta. Mas o São Paulo teve esse primeiro tempo positivo nesses aspectos. O Daniel Alves, no primeiro tempo, ele meteu a bola, uma bela bola, muito rápida, muito inteligente na área. Eu não lembro para quem que foi a metida de bola, mas a bola acabou sobrando para o Igor Gomes e o Igor Gomes acabou concluindo mal. Foi travado na hora da conclusão e aí o Reinaldo chegou para tentar cruzar de primeira, mas ele chega muito mal na bola. O Reinaldo não tinha uma condição de fazer, não sei se ele poderia fazer outra coisa, mas não era o correto fazer aquele cruzamento do jeito que fez. E foi uma bola metida do Daniel Alves muito boa, como o Trevis também, por incrível que pareça, no final do jogo, meteu uma bola muito boa. Esse lance que você fala do Luciano de cabecear errado, o Igor Gomes Zé Raúma no segundo tempo, que não deu para entender para onde ele tinha muita coisa para fazer ali. São Paulo pressionou, de fato, assim, muito, mesmo com as trocas, a única e a primeira que eu queria comentar. O Luciano não me parece que tenha sentido nada, não é um jogador que deveria, de repente, ter tido ali a insistência, constrindo que ele é desfalto para a próxima partida. Teve jogadores ali que eu achava que o Diniz tinha que preservar. Na minha cabeça, queda de rendimento do Tietchan tem a ver com sequência de jogos. Isso aconteceu quando ele chegou, o futebol dele cai muito, o cara não tem perna, isso é visível, só que para, para o torcedor, normalmente, que fica vendo jogador, fala, ah, não, é ruim, é perna de pau. Não, o Tietchan não é perna de pau, é um jogador muito bom, só que ele não aguenta essa sequência. A gente falou que alguns jogadores, alguns jogadores sentiriam mais os efeitos dessa pausa, né, desse planejamento, decidir ser. Não existe uma pré-temporada que, que, né, que seja, compense quatro meses parado, não é, não é para qualquer um, e aí alguns jogadores sentem porque são muito acionados em campo e não tem descanso. Tietchan é um desses caras. Tietchan, quando o Cuca chegou, que ele já chegou num outro ritmo, o cara colocou ele dez jogos seguidos e nos últimos jogos você percebia isso. A gente vê isso agora. O Igor Vinicius não deu para entender realmente o que aconteceu, viu? Errou muito na defesa. Alguns lances o Internacional construiu pelo lado do Igor Vinicius e, inclusive, o lance do gol foi ali um cruzamento. O São Paulo tinha escapado de uma situação pouco antes do gol, que o Diego tira a perna para não fazer o pênalti. Quase que faz, quase que tem ali o toque. Se o jogador do Inter cai, não sei se o árbitro não ia marcar pênalti. E aí o jogador do Inter se atrapalhou com a bola. No lance seguinte, não deu nem segundos, aí o São Paulo toma aquele gol de cabeça, que, aliás, vamos falar, né? Quando o cara sobe de cabeça, o cabeceio dele muito bem colocado, né? Tira muito do goleiro, né? E o Volpe tinha feito uma defesa num cabeceio, que a bola foi muito em cima dele, assim como duas das três grandes defesas que o Lomba fez. Duas delas, na verdade, o Tietchan chuta, carimba o goleiro. Igor Vinicius também carimba o goleiro, mas o Daniel Alves, não. O Daniel Alves foi uma defesa daquelas de ganhar o jogo, né? De salvar ali os pontos. Foi uma defesa muito fora de série. Mas o Luciano deveria ter ficado, né? Você teria... A menos que ele tenha pedido para sair. A impressão que eu tive durante o jogo, por exemplo, o Luciano, se a gente pegar todos os jogos dele desde que ele chegou, o Luciano estreia contra o Bahia e depois ele joga todos os jogos, até a Libertadores, que ele não poderia jogar. Mas em todos os jogos, ele sai extremamente desgastado, assim, extremamente desgastado. E hoje era um jogo que eu sentia que ele estava até um pouco mais inteiro, até por ter ficado duas semanas sem jogar e não estava contundido nem nada. Ele estava treinando, estava mantendo o ritmo de jogo. Eu não tiraria, eu não entendi a saída do Luciano, mas de novo, não sei se pediu para sair, se pediu para sair é outra coisa. Se não pediu, era para ter ficado em campo. Em relação às alterações, depois... Uma recomposição dele. Uma recomposição que ele dá um carrinho. Sim, 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 no primeiro tempo. Que jogador é esse que está no ataque, está na defesa? Era isso que a gente elogiava no Pablo, quando o Pablo chegou no São Paulo, que era um jogador que ajudava demais. O Pablo não está bem, continua muito mal. Hoje ainda desviou a bola do gol do Luciano, mas o pedido da entrada do Brenner é, quando o Brenner entrou, as redes sociais todas eram, aleluia, para todo lado. Todo mundo queria muito ver ali. O Brenner é o Brenner que não teve muita oportunidade. Não teve, e aí entra um ponto que eu até comentei com o Glauber, o Glauber é membro nosso aqui no canal, no intervalo do jogo. O Pablo hoje, a gente falou para os membros pré-jogo, que o Pablo possivelmente não tenha perdido a vaga, não é nem pela técnica, porque tecnicamente ele não vem bem e hoje não foi bem de novo, com a bola no pé. Ele não perdeu a vaga pelo entrosamento que ele tinha com o Luciano. Quando os dois jogaram juntos, vão bem, se entendem, sabem, estão alinhados para fazer essa pressão, estão alinhados para produzir quando avançam. Uma das jogadas ruins do Pablo com a bola no pé é uma tabelinha entre ele e o Luciano se aproximando, lá pela esquerda, ou seja, os dois, o Luciano comeu o jogo pela direita e o Pablo pelo centro. Os dois estão fazendo tabelinha lá pela direita, pela esquerda, desculpa. Então, assim, o Pablo não vai bem tecnicamente, mas rouba a bola que vira falta para surgir o gol. Eu acho que quando a gente entender, e souber apontar que o Pablo não está bem, tecnicamente, inclusive, e que ele oferece algumas outras coisas, como o Luciano. O Luciano, quando ele chegou, eu não esperava um terço do que ele está entregando em termos de gols, em termos de parte técnica e tudo mais, mas se esperava em termos de dedicação e de parte tática. Isso era indiscutível, isso já era sabido, era do jogador. E aí, quando o Igor Vinícius erra a bola e essa bola enfiada que o Luciano sova, deixaria o jogador na cara do gol, assim, o lance passa e as pessoas esquecem, porque acabou virando um desarme no meio de campo, ao invés da bola sobrar para o cara na cara do gol. Mas a importância disso, se a gente não tem uma marcação pressão, não rouba a bola, não faz o gol, ficava o Internacional tocando a bola e a gente lá traz e não vira o gol. Então, esses eu acho que são pontos interessantes para a gente avaliar, para a gente entender às vezes por que um jogador joga e o outro não. Para o segundo tempo, aí pós-expulsão, aí a gente tem a expulsão do Zé Gabriel, claríssima a expulsão, pelo amor de Deus, o cara da tesoura, um negócio absurdo. Só que é o seguinte, o árbitro não precisa expulsar naquele momento, era um ataque muito perigoso do São Paulo. O Internacional estava absolutamente escancarado e ele virou o jogo, o Euronis virou o jogo muito bem, o São Paulo chegaria com mais jogadores no ataque do que de defesa do Internacional. Ano passado teve um CSA e Fluminense, no Brasileiro, que o CSA teve um contra-ataque, eu não lembro quem foi o jogador do Zagueiro, foi o Gump, foi ano passado, 19, eu já me perco um pouco no tempo. O Gump dá uma machadada no jogador do CSA, o lance continua, não vira o gol, era um lance muito perigoso de contra-ataque. Quando a bola vai para a lateral, e não é que a bola saiu para a lateral, a bola só foi para a lateral, em campo ainda, o juiz para o jogo e expulsa o jogador do Fluminense. Por mais que tenha sido uma expulsão por dois amarelos, não uma expulsão por vermelho direto. Mas assim, ele poderia deixar o jogo seguido, um lance extremamente perigoso para o São Paulo. Mas tudo bem. Depois da expulsão, o São Paulo cria o lance da falta, que era um dois contra um, que era só o Igor Gomes ali rolar de lado, não lembro, eu acho que era o Brenner que estava junto com ele, que o jogador do Inter vem para fazer a falta, e assim, para mim aquilo era uma chance clara, cara, você tem dois contra um, o jogador vai rolar a bola de lado, na risca da grande área, também uma chance clara, e o cara não foi disputar a bola em nenhum momento, ele foi para fazer a falta, não vai encontrar isso. Aí eu acho que foi o Sandro Mera Rit, falando, mas não teve a intensidade. Sim, ele só destruiu uma chance clara de gol. Enfim, a cobrança de falta, ela é absolutamente horrorosa, ela é horrorosa. Antes de você falar que eu ia falar disso, é até curioso esse negócio, não teve intensidade quando o cara fala assim, porque eu penso diferente. Se não tivesse tido a primeira expulsão, ele teria expulsado ali. Se não tivesse a expulsão do Zé Gabriel, o árbitro teria expulsado. Como aconteceu pouco depois dali, eu acho que o árbitro se preservou, porque se ele expulsa ali, vai todo mundo do Inter, vira uma coisa gigantesca, e blá, 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 aquela coisa toda. Porque assim, era um lance passivo. Só vê depois os lances de falta que ele passou a dar para um lado e não passou a dar para o outro. Isso é bem claro. Agora, o Daniel Alves acertou a barreira do São Paulo. Jogador do Inter deitado, para evitar a bola rasteira, ele acertou o jogador de São Paulo. Depois sobrou, acho que, com o Igor Gomes. Para fazer isso, sobrou para o Luciano. Para fazer isso, era melhor rolar de lado para o Brenner, ou até para o Luciano, estava um pouco mais marcado. Para fazer isso, rola de lado ali para o cara. Deixa o Reinaldo chegar e ameaçar batendo, e rola a bola. E outra, o problema não foi nem ter acertado a barreira do São Paulo. Tua canela ali da barreira do São Paulo. Uma conversa horrorosa, muito ruim. Um lance claríssimo de gol. Aí teve esse lance, a bola do Daniel Alves no fim do jogo, acho que nem precisa citar, a jogada do Paulinho. A cabeça do Lomba faz um milagre. Aí tem dois jogadores nossos, um do Internacional, mas só vai para o cara do Internacional. Tá bom. O que me irritou muito depois do gol, a gente já fala das alterações, mas depois da expulsão, é o seguinte, eu contei, o Vitor Buenio do Vitor Buenio ainda vai lá, Maestrelis, Paulo Boia, Reinaldo, a do Reinaldo foi a campeã disparada, e eu acho que teve mais um, acho que foi do Tietê. Lances assim, o time trabalhando, o Internacional preso lá atrás, dava para você criar, aí você pega a bola num lance que você não tem o que fazer ali, em termos de conclusão, você fecha o olho e dá um bico. Você perde completamente uma chance de ataque, o goleiro do adversário esfria o jogo para bater um tiro de meta, tira todo o time do Internacional de trás. Cacete! Que decisão é essa? O Reinaldo vai fazer um gol da linha lateral, quase da intermediária. O que ele tentou fazer ali? Teve um outro lance do Reinaldo que eu estranhei, que a bola saiu na lateral, e o Reinaldo costuma cobrar aqueles laterais na área. Aí ela saiu ali na risca da área. Então você pensa, ele vai pegar a bola e vai jogá-la para dentro, aí ele cobra curto para cá. Até falar, pô, agora que o São Paulo está com a mais, está fazendo ligação direta. Tipo, realmente o São Paulo se afobou, parece que o estado com a mais fez com que os jogadores sentissem uma pressão. Precisamos do resultado, porque isso vai aumentar, e aumentou. Estava todo mundo muito incomodado com o Fernando Diniz nas redes sociais. Obviamente, ninguém vai pensar que o Lomba fez um milagre, que o Tietchan perdeu ali um gol, que ele carimbou o goleiro. Eu acho que o outro que carimbou o goleiro foi o Igor Vinícius, que o Igor Gomes perdeu um gol no último lance, que ele chuta a bola. É, mas ele chutou. A questão só dos cruzamentos, eu citei o do Luciano, você citou essa do Igor Gomes, que ele cabeceia para trás. Essa cabeçada do Igor Gomes, e a do último lance do jogo, que a bola sobra para o Paulinho, o Paulinho cruza, foi um cruzamento que é o seguinte, você não disputou a bola com o jogador internacional, você não subiu junto. Você esperou ele falhar para você ajeitar a bola. Cara, a partir do momento que você espera o jogador falhar para ajeitar a bola, e o jogador que está na sua frente falha, pô, você vai para armar ela para botar ela no peito. Não é para botar, para cabecear, porque o jogador já falhou, o jogador já está de costas. Dá um passo para trás, põe no peito e sai na cara do gol, você não precisa cabecear. Você não subiu junto com o cara. Você já ficou ali esperando a falha dele. E o Trelles não se posicionou para receber, tanto que a bola passou para todo mundo, e o Igor Gomes preferiu essa jogada para trás. O Igor Vinícius, muito mal, ele passou a ser a opção lá pela direita, e aí, mal além da finalização, mal tecnicamente, tropeçou na bola, muito ruim, e assim, o time teve... Pegou bola na defesa, deixou uma menina. O time teve muito erro de tomada de decisão, muito erro, muito erro, desses que eu citei, desses do time estar posicionado, ter como o Daniel fez algumas vezes, inverte o jogo, pega o jogador lá no manamor na linha de fundo, pum, bate para o gol, completamente assim, com a bola colada no corpo, claramente não é um momento em que você está disponível para conseguir bater para o gol. Diferentemente do Igor Vinícius... O Brenner chutou uma também, que não era a hora de chutar, chutar uma bola despredenciosa, a bola saiu fraquinha. Isso, acho que não deve ter sido o Brenner, ou foi o Brenner e o Tietchan, enfim, foram muitas jogadas assim, que não era momento de finalização. E até alguém, eu vou até citar a pessoa, só um pouquinho, o Felipe Ambrósio, ele lembra bem, ele falou, as alterações são muito parecidas com as alterações que o São Paulo fez contra o Santos, e que melhorou contra o Santos. Só que ali, eu acho que era um momento um pouco mais diferente do jogo. Se o Luciano não estava contra o Santos, o Luciano estava exausto. Se não estava contra o Internacional, tinha que ter ficado em campo. O Paulinho Boia, eu acho que ele tinha que entrar. Um jogador de velocidade pelo lado do campo, lateral do Internacional, que não jogava desde fevereiro, e não vinha bem no jogo, teria dificuldade, e era uma escapada que você poderia ter com o Paulinho, ainda que o Internacional não tenha saído tanto. Então, não precisava colocar, por exemplo, vamos lá, o Trelles, se você não ia usufruir tanto o jogo aéreo. E você não usufruiu tanto o jogo aéreo. Se você ficou queimando a bola de fora da área, se você ficou trabalhando por perto, calhou, do último lance do jogo, se é uma bola aérea, mas não foi o padrão do São Paulo. O Trelles teve a movimentação, recebeu a bola, tocou a bola para o Igor Vinícius, mas ele foi pouco utilizado na característica dele. Que metida de bola! Que metida de bola! Que metida de bola! Foi uma boa bola, mas foi... Foi o Y, né, do teclado. E o Vitor Bueno, o Vitor Bueno não entrou tanto pelo lado, ele entrou tanto na vaga do Tietchan e continuou por dentro. Tudo bem, ele tem características um pouco mais ofensivas, mas o que ele ofereceu de diferente do Tietchan para mudar muito o jogo? Se você coloca o Vitor Bueno para jogar ele pelo lado e aí o São Paulo, você deixa o Daniel mais por dentro e não tira um zagueiro, eu não teria tirado o Léo. Eu não teria tirado o Léo, eu teria mantido o Léo para ficar a dupla de zaga contra o Galhardo que tinha ficado, manteria a força do time no meio de campo, você não precisaria escancarar o time e o Vitor Bueno poderia entrar pela lateral. O Daniel estava jogando pelo meio, se você colocasse o Tietchan no lugar do... Se você colocasse o Vitor Bueno no lugar do Tietchan e você ainda tinha o Gabriel Sara, então eu achei que foram muitas alterações para mudar pouco o time e a característica do time. Então esse eu acho que foi o principal defeito e o São Paulo ainda assim, apesar disso, como a gente falou com 11 contra 11 e no 11 contra 10, o São Paulo criou o suficiente para ganhar o jogo. Não ganhou o jogo, deveria ter ganhado o jogo porque agora são três empates seguidos. Se o São Paulo tivesse ganhado do Bragantino e perdido para o Santos, ou perdido hoje, tanto faz, mas vamos perdido para o Santos. O São Paulo teria um ponto a mais, ainda que o Santos tivesse um ponto mais próximo, mas tudo bem, o clube teria um ponto a mais de você trocar dois empates por uma vitória e uma derrota, por exemplo. Então, quando você começa a encavalar muitos empates, você vai começando a ficar para trás, principalmente em jogos contra o Bragantino que você fez o suficiente para ganhar, Santos que você fez o suficiente para ganhar, hoje que você fez o suficiente para ganhar, isso você vai deixando ponto. O único time invicto no campeonato é o Palmeiras que está em quinto, ou sexto, eu não tenho certeza, entre quarta e quinta, na verdade, e o Flamengo com um jogo a menos que o Palmeiras. Por que o Palmeiras está invicto e está tão atrás? Muito empate, empata muito, você vai ficando para trás, você vai somando de um em um, é pouco. então o São Paulo hoje tem que lamentar o resultado pelo contexto do jogo, não pelas circunstâncias. O jogo internacional no Beira-Rio é um dos jogos mais difíceis que você vai fazer no campeonato, mas você jogou melhor que o adversário e o adversário teve um cara expulso. E a melhor defesa que eles mostraram hoje, mas eu ia falar, falando em defesa, leva o Diego no lance do gol, os dois, marcando a bola. O que é marcar a bola? Os dois estão olhando para a bola e não para o jogador ali, o jogador sobe no meio dos dois e faz o gol. muita gente criticando porque o São Paulo tomou muitos gols desde a troca Arboleda e Bruno Alves. Foi uma troca polêmica, ela dá mais saída, ela oferece mais saída para o São Paulo, mas hoje e no jogo contra a Lideu, o São Paulo errou saídas de bola. Contra a Lideu custou o gol. Hoje não custou, mas foram duas saídas erradas. Uma delas não deu nada, uma delas resultou numa conclusão mascada, enfim. Você vê isso como algo preocupante para o Fernando Diniz em relação a preparar? Porque como a gente está falando, o São Paulo não consegue corrigir os erros de um jogo para o outro. É que você não tem tempo de treinar de um jogo para o outro. Você não tem tempo de treinar tanto assim taticamente. É coisa para o Diniz se preocupar ou você acha que... A minha preocupação maior é quando o adversário cria pouca chance, mas elas são muito claras. E aí é uma preocupação muito grande, porque aí principalmente são erros. E aí até foi bom o gancho que você fez, porque hoje a gente citou o Pablo mal e entrou o Brenner no lugar do Pablo. O Brenner não participou do jogo. O Brenner participou muito pouco do jogo. Então é uma diferença grande. Por que às vezes o Brenner não joga? Talvez por isso. E quando as coisas começam a estourar na zaga, que a gente falou isso no jogo contra a LDU, no vídeo de jogo, não necessariamente é problema da zaga. Às vezes é. Por exemplo, gol contra o Vasco. sobe dois caras na bola aérea, perdem o arboleda desse centroavante do time parado na pequena área. Sim, aí é obviamente problema individual, inclusive. Mas quando há um problema coletivo, e isso resulta no cara saindo na cara do gol, no cara finalizando na pequena área, como nos gols contra o Mirasol, no gol, por exemplo, da LDU, quando isso acontece, aí para mim é um problema maior. E não necessariamente é problema da zaga. Hoje o São Paulo ofereceu a chance do gol, que nem foi uma chance claríssima. O Galhardo foi muito feliz na finalização. Uma finalização cruzada A outra foi em cima do Volpi. E que já estava impedido. Um cruzamento da intermediária, não foi nem uma jogada que o Internacional trabalhou e chegou. Não, cruza da intermediária, o Galhardo está numa fase muito feliz, faz o gol. Então não foi uma criação assim e depois nunca se criou nada. Isso até a expulsão do jogador do Internacional e depois, obviamente, se criou menos ainda. O São Paulo nem correu risco nenhum depois da expulsão do Zé Gabriel. Mas quando a criação dá chances muito claras, aí a gente olha muitas vezes problemas de pressão na bola. Hoje a gente teve isso principalmente no primeiro tempo. Aí ao invés do Internacional conseguir criar o jogo, a bola chega no meio de campo limpa, para os caras atacarem a nossa defesa. Não, a bola vai para o goleiro, o goleiro dá um bicão para frente, aí fica o zagueiro subindo de frente com o atacante subindo de costas, o São Paulo ganha a bola e o Internacional não ataca. Contra o Bragantino, eu fui ver isso depois do nosso vídeo, inclusive, o Diniz grita, acho que para o Igor Gomes, pressiona a bola, pressiona a bola. O Igor Gomes não pressiona a bola, cruzamento, inversão de jogo para o Arturo, Reinaldo completamente mal posicionado, o Arturo traz por dentro e serve o Raul, o São Paulo toma o gol. E aí, além do erro de recomposição do Hernandes também. Então, quando são momentos assim, é preocupante. O São Paulo, tendo o Luciano fazendo esse papel, Pablo fazendo esse papel, Gabriel Sara fazendo esse papel, não são brilhantes, mas melhoram. Daniel Alves também mais combatido, Daniel Alves melhorando a nossa saída, você perder menos a bola perto da área, como nós perdemos no começo que citei, no lance impedido, mas bem menos. Daniel Alves demorou para entrar no jogo, entrou, e mesmo sem estar 100%, melhorou muito o time. Então, esse eu acho que é o principal conserto que o São Paulo precisa fazer. Essa recomposição, essa pressão na saída de bola e, eventualmente, um jogo aéreo como aconteceu hoje. E assim, sobre o Reinaldo, tem algumas boas jogadas que saem pelo lado do Reinaldo, tem que ser dito, algumas construções de jogada, mas o que ele deixa na defesa atrás é muito preocupante. Hoje foi Reinaldo e Igor Vinícius, então, é sorte que o Inter não conseguiu se aproveitar disso, mas são coisas que o São Paulo pensar, não sei, talvez em alguns jogos até pensar no Juanfran para fortalecer um pouco que o Juanfran tem uma boa saída, ele só não apoia tanto, mas pelo menos o São Paulo tem um pouco mais de consistência na defesa. Enfim, sobre o Fernando Diniz, que muita gente fala tem que sair, não tem que sair, nós vamos deixar aqui o link do último vídeo que a gente fez, que lá a gente responde essa pergunta, a gente aponta os problemas que o São Paulo fez, é um dos melhores vídeos que a gente fez de leitura dos problemas atuais do São Paulo e onde que são os problemas que devem ser atacados para a gente fugir só da gritaria e do furor do jogo e a gente tentar entender onde é que São Paulo está errando e lá a gente responde no caso de demissão como deveria acontecer uma possível demissão do Fernando Diniz, como que deveria acontecer a contratação de um novo técnico, então a gente vai deixar o link para que vocês vejam e divulguem também esse vídeo que é muito importante para a gente, que é um trabalho que a gente recebe um feedback muito positivo, então eu estou aproveitando o vídeo de jogo, costuma ter um pouco mais de audiência para jogar este público, então terminando de assistir aqui já vai para lá, quem puder curtir os vídeos todos ajuda muita gente, agradecimentos especiais aos membros todos 929305 que ajudam muito e agora a gente vai para o jogo das cabeças, um jogo que vai ser muito complicado, tá. Só um ponto que você chamou a atenção do Reinaldo, o Reinaldo ele tem um gol no campeonato, aquele gol de pênalti contra o Vasco, ele perde o pênalti e bate de novo e tem uma assistência no jogo contra o Fortaleza, pelo brasileiro. Sendo justo, ele deveria ter duas assistências porque o Pablo perde um gol feito contra o Bahia seria a assistência para o Reinaldo. O Moisés, que foi o lateral que jogou hoje, deu a assistência para o Galhardo, a assistência é muito parecida com a assistência que o Moisés deu para o Galhardo, novamente, no jogo contra o Botafogo, o Internacional ganha jogo de 2x0. Pegando o gancho do que você falou, de ah não, às vezes, o que ele cria uma boa jogada, para a quantidade de vezes que ele, que o São Paulo sofre por causa dele e que o Internacional também sofre por causa do Moisés, é muito pouco você ficar, não, não, ele colabora, que ofensão, é muito pouco, cara, a balança, ela passa muito longe de ficar equilibrada, faltas bestas, hoje cometeu uma falta, o São Paulo pressionando, o São Paulo rouba a bola, ele dá um tranco no cara, falta de ataque, e a Internacional tira o time todo de trás, o São Paulo perde uma chance, cara, é muito pouco o que se oferece desse jogador para as contras partidas que ele oferece ali, ou para os prejuízos que ele oferece em relação ao clube, para o Igor Vinícius, joga pelas características, não pela qualidade, tem mais velocidade, tem mais agilidade, tem um pouco mais de dinamismo, o Juan Fran traz um pouco mais de segurança defensiva, um pouco mais de trabalho tático, o Diniz começou optando pelo Juan Fran, hoje ele prefere essa velocidade do Igor Vinícius, mas assim, já faz tempo que eu falo isso, eu não entendo quem exalta tanto o Igor Vinícius tecnicamente, eu acho ele um jogador bem limitado, esforçado, não é safado, nada disso, é esforçado, mas bem limitado, bem limitado e às vezes isso acaba pesando um pouco. Eu já cheguei a questionar se Reinaldo e Igor Vinícius não pudessem ser utilizados mais para frente como atacantes em determinadas circunstâncias do que como laterais, o problema do Reinaldo é que a gente não tem um substituto, para o Igor Vinícius nós até temos, dá para jogar, por incrível que pareça, Daniel Alves, Igor Vinícius e Juanfran, na mesma equipe, numa tranquilidade tremenda, só que do outro lado a gente tem o Léo, vai desmontar a zaga e é isso, São Paulo realmente precisa pensar no lateral esquerdo, não porque, ah, então vocês não querem o Reinaldo de treino, não é isso, de repente poder usar o Reinaldo de um outro jeito, pode ser que ele se torne um jogador que o outro não é. Ele é menos nocivo quando ele joga adiantado, não tem a menor... Eu lembro daquele São Paulo e Corinthians 3x1, que ele estava ali fazendo as vezes... Também não vai ser o padrão dele. Não vai ser o padrão, mas aquela sacada do Aguirre naquele momento foi uma coisa que mudou, que não... Contra o Atlético Mineiro, o São Paulo perde o jogo de 1x0, nossa, também uma arbitragem daquela, o Leonardo Silva tirou um gol com a mão, deixou o jogo seguir tranquilamente, o São Paulo amassou o Atlético Mineiro, o Reinaldo também foi ponta naquele jogo e foi muito bem, e é um jogo que pouco se fala porque o time perde, aí já sabe, então, mas ele é menos nocivo desse jeito. Enfim, vamos esperar agora, tem o jogo da vida, convido então vocês para assistir o vídeo, a gente deixa o link, não precisa nada de clicar, deixa o link aqui embaixo, convido todo mundo e lá no fim do vídeo a gente explica o que a gente pensa do Diniz, como deveria acontecer uma possível substituição, porque eu sei que essa pergunta rondará nos comentários aqui do vídeo. Beleza, é isso, a gente vai ficando por aqui, um abração para todo mundo e vamos ao palco.